Salve galera do Clássico Planetário com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day. E galera, saiu a atualização 16 aí com muitas novidades e hoje eu vou trazer o vídeo aqui para vocês, tá? De como conseguir aqui, ó, bastante dessas amostras aqui, tá? Para a gente poder estar enfrentando as ordens de zumbi, que eu vou trazer para vocês aí as ordens de zumbi ali no próximo vídeo, tá? Também tem o primeiro que eu mostrei como é que funciona, mas eu já quero sentir um pouco mais a dificuldade ali no recorrer do desafio, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui hoje, galera? Eu vou estar indo na bruxa, certo? Para a gente poder ver quantos pontos ela vai dropar aqui. Depois eu vou no caçador cego, eu acredito que eu ainda não fiz a eliminação dele, tá? Na fazenda, galera, também tem o boss, o arrebentador, porém o arrebentador acredito que eu já tenho feito a eliminação dele, tá? E lá no porto, depois a gente vai ver os boss lá no... vamos ver, né, como é que funcionam os boss lá do porto também. Mas só que nesse aqui, vamos primeiro na bruxa. Para lembrar que todos os outros... Ih, caramba, olha, mano, o negócio... Toda vez que está resetando esse local aqui, mano. Eu estou ficando com raiva já disso aqui, mano. Toda vez que esse local resetar. Deixa eu fazer esse... Ficou mais de anos aqui se esse local resetar, tá, galera? E agora está resetando direto. Fazer a eliminação aqui desses zumbis. O bom que eles vão... Eles estão dropando pontos, né, ó. É, o bom... Todos os zumbis eles dropam pontos, tá, galera? Quero mostrar para vocês aqui... Quanto que esse boss aí está dropando. Vamos ver se o casulo também, os zumbis do casulo... Quantos pontos eles estão dropando também. Beleza? Vamos aqui. Vamos usar uma quantidade ali até que legal. Beleza? A eliminação desses zumbis todos aqui, cara. Mano, antes demorava tanto aqui para esse... Para resetar esse casulo aqui. Agora... Brincadeira, hein? Toda vez que eu venho aqui na bruxa, tá... Eu tenho que... Não vou utilizar C4. Não vou estourar esses casulos, não. Antigamente, quando eu estava no celular, mano... Nossa! Era uma travadeira enorme. Vamos ver se vai travar aqui. Eu também não... Eu estou sem a placa de vídeo no computador. Vamos ver se vai suportar esses casulos. E até é bom, tá, galera? Para ver se esse... Ai, caramba. Esqueci de puxar. Os zumbis estão dropando pontos também, tá? Pronto. Já era. Tem mais um aqui. Vou logo na arma, mano. Porque... Não quero perder tempo com essa bruxa, não. Pronto. Keep over. Tem mais um aqui para a gente poder estar fazendo a eliminação. Certo? Ok. Perfeito. Subiu. Agora... O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou colocar essa shotgun, calibre 12. Essa M16 aqui, certo? Beleza? Vamos lá fazer a eliminação da bruxa. Agora sim. Deixa eu já dar uns tiros... Já chamei a atenção dela. Para ela ficar esperta. Que eu estou aqui. Oh, rapaz. Eu quero arrancar os braços dela, mano. E ela não fica tão poderosa sem os braços, né? 145 de dano ali. Quem viu? Beleza? Agora vai surgir um monte de inimigos aqui, cara. Deixa eu arrastar para cá. Beleza? Olha lá. Zumbizada. Tudo vai vir aqui. Deixa eu fazer... Olha o tanto de zumbi que vem, mano. Pelo menos não travou, tá, galera? É muito zumbi, mano. Você é louco, cofera. Eu nem vi isso. Dropou a ponta. Dropou, galera. Mano, essa modificação aqui é insana, tá? Vamos voltar lá. Opa. Não me acerta não, bruxinha. Não vou estourar mais os casulos, não, mano. Antes eu estourava os casulos porque meu celular travava pra caramba. Agora não travou, não. Sucesso demais, hein, mano? Muito sucesso. Você é louco? Ah, não me trava não, não me trava não. Ah, esses zumbis aqui ficam... Deixa eu ir lá por outro canto, lá, ó. Zumbis estão todos aqui, ó. Certo? Eu faço a eliminação deles. Toma. Beleza. Receba. Beleza. Toma. Não arrancou o braço, não. Ai, não acertei todos. Mas não tem problema, não. Eu vou usar aqui. Essa não é que eu tô com a roupa da Swat, né? Toma. Não arrancou o braço dela, não, velho. Pronto. Deixa eu encher a vida aqui que ela tem um ataque poderoso. Claro. Esse zumbis tá dropando ponto, mano. A bruxa tá perfeita, hein, mano. Aqui, circulando. Mudeu o caçador cego. O que que ele vai... Ih, cara. Não trava, não. Beleza. Toma. Arranquei o braço dela. Perfeito. Ela vai chamar os amiguinhos dela de novo. E eu vou vir pra cá, ó. Beleza. Espera aí que agora vai vir esse monte de zumbisada aqui, ó. Deixa eu atrair eles pra cá. Nossa. Agora ela tragou. Agora deu um certo lag aqui, ó. Ah, moleque. Eu tô de puto, velho. Nossa. Muito legal, galera. Muito legal. Muito legal. Amei isso aqui, mano. Beleza. Deixa eu já fazer a eliminação de zumbisada tudo aqui, ó. Pronto. Agora vem a bruxa. Caraca, mano. Ela enche muito a vida quando... Ah, ela tá sem o braço. Já era, galera. Arranquei o braço dela. Não pode... Olha lá, ó. Ela me arranca três de dano. Por isso que eu gosto de vir com a doze aqui, tá? Perfeito demais. Sucesso. Caraca. Fazer o corte nela aqui. Vamos ver quantas... Toma. Ela não vai chamar mais zumbis, tá? Beleza. Só esses zumbis. Eu vou deixar a vida aqui cheia, mano. Vai saber se ela dá uma super mordida aí. Ó. O máximo que ela arranca é oito, tá vendo? Tem umas que elas arranca três. Vamos arrastar pra cá pra não atrair os zumbis. Os zumbis vai ser só uma, mano. Beleza. A pessoa não vai me dar um ataque especial aqui, overpower, mano? A super mordida. Deixa eu encher aqui pra não... Oh, que da hora, mano. Por isso que eu gosto de usar a shotgun, tá? Volta. Já era. No terceiro andar aqui, tá? No terceiro andar aqui pra fazer a eliminação do caçador cego. Vamos verificar aqui quantos pontos ele vai dropar, tá? A eliminação aqui dos zumbis aqui. Rapidamente. Até lá o caçador cego, garoto. A eliminação daqui. Vamos ver. E a minha massa de ferra... Caramba, mano. Deixou com quatro de live, mano. Beleza. Não explodiu. Não explodiu. Essa glock aqui é muito boa, mano. Beleza. Vamos por aqui. Um corte no você pra ficar esperto. Trocando a arma aqui. Pronto. Já foi. Chamar aqui da minigun. Será que essa roupa aqui dá pra... Acho que dá. Se eles não tirarem... Não baterem muito nela. Beleza. Subiu esses aqui. Chegar aqui as recompensas. Ui, corre, garoto. Processo demais. Vou lá ver quantos pontos está droppando o ceguinho. É, garoto. É o seguinte. Vamos usar minigun. E... Esse aqui, ó. Então vamos usar... É, vamos usar assim. Se minha roupa for quebrar, eu coloco uma arma, tá? Perfeito. Não sei se eles corrigiram o bug aqui do caçador cego de ficar batendo na parede. Então eu vou atrair ele pra cá, ó. Nossa, mano. Eu acho que eu vou trocar. Eita, lá é a... Deixa eu colocar aqui uma... Aqui. Doze. Ui. Vamos lá. Eita, pega. Toma. Espera que ele vai encher a vida. Ui, não deu tempo. É, vamos ficar aqui. Se ele travar, galera... É porque tem hora que ele está travando ali, velho. Está acabando com a nossa vida esse travamento aí. Vamos me ligar. Ah, pega, mano. Ixi, o dez. Marcele pra cá agora. Só que eu vou permanecer com ele aqui, ó. Pra ele não travar nessa parede, mano. Eu não quero nem... Nossa, minha roupa já está quebrando já, hein. Tá lá é a arma, mano. Ai, achou bastante. Pronto. Vamos botar ele pra cá. Beleza. Corre, meu filho. Nossa, mano É muito esforcada, velho Deixa eu ver se minha roupa aqui aguenta Aguenta sim Tem que aguentar Vamos lá Mais um detonation nele Ih, quebrou Quebrou Deixa ele bater aqui Eu acho que dá Essa roupa aguenta mais umas pancadas aí Beleza E 200 pontos Galera, então o cego Dropou pouco ponto aí A bruxa dropou Conseguimos mais pontos Lá na bruxa do que aqui, tá galera Então galera, eu vou finalizando por aqui Eu vou ver se eu faço um vídeo bacana Lá no bunker bravo Eliminando o boss lá Pelo menos do segundo andar Já pra gente ter uma ideia De quantos pontos vão dropar os outros Deve ser provavelmente os mesmos pontos Beleza, então se você está chegando Através deste vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Que vai ter bastante aqui Que eu vou estar trazendo pra vocês Sobre a atualização Comente aí o que você está achando também Beleza Um grande abraço Tchau Tipo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti